Foras terço no mundo, neste mundo de ilusão Para o céu, o caminhador, onde os fiéis entrarão Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus Pois no número dos santos, eu serei contado por Deus Com a multidão cantando e louvando ao Senhor Entrarei com regozijo, no celeste lá de Santo Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus Pois no número dos santos, eu serei contado por Deus Ansioso eu espero ver a face do Senhor Contemplar a flor, gozura e a glória do Redentor Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus Pois no número dos santos, eu serei contado por Deus Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus Com a multidão cantando e louvando ao Senhor Eu serei contado por Deus Legenda Adriana Zanotto